Vocês estão preparados? Aumente o sol, porque o DJ Bill vai sacudir a sua noite Sou o Mandelão, bobinho J.J. Bill, J.J. Popeil Vai se preparar pra sentar, se preparar pra quicar No baile do DJ Bill, no baile do DJ Bill Vai se preparar pra suar, no baile do DJ Bill Vai se preparar pra suar, é seu goteca arrastando no chão Só dupe na doce e rapetar, é seu goteca arrastando no chão Só dupe na doce e rapetar Novinha de São Paulo, DJ Bill é maluqueiro Puta aqui tem peru, puta aqui tem dinheiro Fogo, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Aquecimento pra novinha safadinha, o DJ Bill reza mandando Aquecimento pra na mina louca, o porfim que tá mandando Joga a bunda pra trás e vem flexionando Joga a bunda pra trás e vem flexionando Joga a bunda pra trás e vem flexionando A perempola é muito louco e ela se amarra Ela gosta de pica e o Samana cheira cada nada Ela gosta de pica e o Samana cheira cada nada Ai, de novo, meu irmão A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Digipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Quando eu vi a mãe da morena colando cartaz no poste de desaparecimento Virou manchete e fui pro balanço geral Acompanhando a internet e vários compartilhamentos A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do djp A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do djp A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do djp Tá dando a xereca na casa do djp Tá dando a xereca na casa do djp Dona Maria, não fica preocupada Que sua filha tá sentando pros quebrados A 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 sua filha tá sentando pros quebrados O que eu te comeu e todo mundo tá sabendo É melhor, é melhor O que eu te comeu Se liga aí novinha, tu falou que era verdade Ele disse que era mentira Se não rolou vídeo Se não rolou papo Todo mundo sabe que tu sentou dentro Dentou, dentro, dentro, dentro Dentou do caralho Se não rolou vídeo Se não rolou papo Todo mundo sabe que tu sentou no caralho Dentou, dentro, dentro, dentro Sentou no caralho O que eu te comeu Sentou, dentro, dentro, dentro Sentou do caralho O que eu te comeu Coloca ela de 4 Puxa o cabelo dela e manda pra ela de 4 O JJ Pio que vai matar Novinha, tô, fica esperto Quero ver flexionar No citador de perna Bota a xaraga parecer que o Pio Bota a xaraga parecer que o Pio Toma zucadão, toma zucadão Toma, 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 toma Então toma zucadão Na tretada do DJ Pio Tu vai f*** de montão Desce e sobe Desce e sobe Pode se envolver, mas não posta no Tik Tok Desce e sobe Vem Desce e sobe Pode se envolver, só não posta no Tik Tok Tik Tok Tik Tok Ai, pra todas as mulheres presentes nesse baile de hoje No baile de hoje, nós só volta amanhã, tá bom? Oh, manda pra eles assim, oh Oi, terminamos, já faz tempo e se trombamos no rolê Terminamos, já faz tempo e se trombamos no rolê Então não sufoca Saia do meu pé Aí A xaraga é minha e eu dou pra quem quiser Oh, Pio Então não sufoca Saia do meu pé A xaraga é minha e eu dou pra Eu tô pra, tô pra, tô pra, tô pra quem quiser Então não sufoca, porra, saia do meu pé Aí, a cheira que é minha e eu dou pra quem quiser Ô pio, então não sufoca, porra, saia do meu pé Aí, a cheira que é minha e eu dou pra quem quiser Ô pio, a cheira que é minha e eu dou pra quem quiser Então sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé Ô pio, a cheira que é minha e nós dá pra quem quiser Então sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé Ô pio, a cheira que é minha e nós dá pra quem quiser A cheira é que é minha, nós dá pra quem quiser A cheira é que é minha, nós dá pra quem quiser Aí, pio, é assim, eu tô felizão Agora é isso, ai que louco A cheira é que é minha, nós dá pra quem quiser Agora a puta lei vai começar, agora sua porra vai virar hit Só quem tá muito louco, sai do chão So, do you know anything about techno? No É, 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 pio Já tá embrasado, eu tô na ardei com você, não vou ter perdão Se eu te avistar dançando no baile Eu vou te dar com a tocadão Rap na bunda, ficadinha quanto filhada A puta já tá apertadinha Se eu te avistar no baile Ela tá na onda da balinha Eu tô embrasado, eu tô muito louco Eu vou mandar para safado Se tiver xeraca, o bonde te sa Se tiver xeraca, o bonde te sa Sarra, 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 sarra Nas gerenca da safada Giá é, bio Hoje tem bailão Já é tio Hoje tem bailão Já é tio Hoje tem bailão É tio Hoje tem bailão Hoje tem bailão É Mandela de verdade O Pio convocou as mulher Do grupo do Whatsapp O DJ Pio Ele que é safanagem O mano do bar Ele que é safanagem O MC Ele que é safanagem É piranha de sucessagem É pão na gata sem massagem É piranha de sucessagem É pão na gata sem massagem Pão na gata, sal na gata, sal na gata É pão na gata, sal na gata, sal na gata sem massagem O DJ Pio Ele que é safanagem O mano do bar Ele que é safanagem É piranha de sucessagem É pão na gata sem massagem É piranha de sucessagem É pão na gata, sal na gata, sal na gata sem massagem É piranha de sucessagem É piranha de sucessagem É piranha de sucessagem É piranha de sucessagem Ai que louco E aí, Fio E aí, Fio E aí, Fio E aí, Fio I wanna fuck pussy, o DJ Pio voltou de novo I wanna fuck pussy, o RD veio de novo E eu falo pra você, curte o funk português Agora vai ver inglês Fuck, fuck, fuck baby Falando em inglês não é português, tu não se ilude Falando em inglês não é português, tu não se ilude Tá, puss and me, me fuck Fuck, fuck, fuck you, puss Puss, puss and me, me fuck you, puss Puss, puss and me, me fuck you, puss Fuck, 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 fuck baby Fuck, fuck, fuck baby We fuck, fuck baby T Em cima do menor 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 Tá nos cumprir Eu, Piu Puta que pariu, eu tô tacando piruzão nas mina do baile do Piu Ai caralho porra, ai caralho porra no baile do DJ Piu Tá lotado de cachorra, ai caralho porra, ai caralho porra no baile do DJ Piu Tá lotado de cachorra, ai caralho porra, ai caralho porra no baile do DJ Piu Tá lotado de cachorra, ai caralho porra O DJ Piu que tá tocando, e o baile já tá lotado Vai mulher se posiciona, joga calcinha pro lado Ae time que ta ganhando não se mexe A união já deu certo DJ GBA e DJ Pio Ae a concorrência não dá O Brasil para pra escutar essa dupla Não tem como Isso é sucesso Ae me escuta com atenção Porque essa aqui é com carinho Então concorrência surta Porque atura não tem como Não tem como Isso é GBR Isso aí é DJ Pio Então vamo que vamo hein Oi 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 DJ Pio Oi 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 DJ Pio Aquecimento pra menina pra não deixar pra depois Já jogaram o L1 agora joga o L2 Vai jogando as duas mãos balançando pra lá e pra cá DJ Pio DJ Pio DJ Pio Hoje tá tocando Não tem como tu escapar GBR Hoje tá tocando Não tem como tu escapar Vai Maritinho Maritinho Tu Ar tribun Vem L Na onda duela ela fica soltinha Chacoalha xereca no pino teu zinho Se você quer beber meu whisky escuta que eu vou te afalar Você tem que responder o que o GP é e vai perguntar Fica de quarto, deu chance, aham Fica de lado, deu choca, tu cá Essa é coisa de porreta, mas que na xereca tu vai tomar Fica de quarto, deu chance, aham Fica de lado, deu choca, tu cá Essa é coisa de porreta, mas que na xereca tu vai tomar Fica de quarto, deu chance, aham Fica de lado, deu choca, tu cá Essa é coisa de porreta, mas que na xereca tu vai tomar E não vai nem mais 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 E não vai nem mais 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 Junto dentro do GPI, o mais bravo que existe Já tem como, a dupla se ajudou e agora não tem igual Aê, surta, tá? É o DJ R, pô Quando eu pronto no baile, eu não sei o que acontece Eu trompo com as putas e elas vêm e se oferecem Então vem, gato, paga no voquete Na rave do DJ R, pio na rave do DJ R, então vem, gato Paga no voquete, na rave do DJ R, pio na rave do DJ R, então vem, gato Paga no voquete, na rave do DJ R, então vem, gato Essa carca já tá compadinha, já tá passei a saia Hoje tem, lutaria com as pirãs Hoje tem, lutaria com as pirãs Hoje tem, lutaria com as pirãs Essa carca já tá compadinha, já tá passei a saia Hoje tem, lutaria com as pirãs 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 Biel, 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 Biel Ela tá no pico então vai novinha com o Dream Team e da putaria O DJ Pio já te avisou que hoje tu senta pros cria O Henrique já falou que hoje tu senta pros cria O Biel já me falou que hoje tu senta pros cria O G.W. tá cantando e ela tá sentando horrores Perto do sangro, o bagulho é do dão Hoje o bagulho já tá conduzindo Ela vai contraindo, rebolando, eles tendo subindo Ela vai contraindo, rebolando, eles tendo subindo 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 Vai quando ela fode com o nosso bote e ela sempre pede mais Então tá com a Jereca pro Biel, Rocha pro P.R.Q. de Ferraz Só porque ela é novinha tu acha que ela não senta Senta no sento Claro que sento Claro que sento Tenta no sento Claro que sento Só porque ela é novinha tu acha que ela não senta Senta no sento Claro que sento Claro que sento Senta no sento Claro que sento Claro que sento Claro que sento Claro que sento Só porque ela é novinha tu acha que ela não senta Senta no sento Claro que sento Claro que sento Senta no sento Claro que sento Aê! Esse é o melhor trio da putaria que eu já conheço Twin Team da Putaria Se você acha que ele toca só o mandelão Vocês estão enganados Solto o paredão Como de costume, esse aí é o DJ Bill Como de fato você já sabe Um nome bem fácil de se pronunciar Mas é muito difícil, quase impossível você esquecer Fome que fomem, aquece querida O DJ Bill hoje tá tocando e hoje te deixa loucona O DJ Bill hoje tá no banho e hoje te deixa loucona Tu quer pica, mulher? Toma, quer sentar dois pés Toma, do jeito que tu quer Toma, 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 ai caramba Tu quer pica, mulher? Toma, quer sentar dois pés Toma, do jeito que tu quer Toma, 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 ai caramba Tu quer pica, mulher? Toma, quer sentar dois pés Toma, do jeito que tu quer Toma, toma, corromora Vai, do que pica, mulher Toma, esse é todo em pé Toma, do jeito que tu quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Na na base dentro do quarto Eu e ele no colchão Ela na cavogada bruta E eu só no socadão Ela fez jura de amor Depois de me dar a xereca Vai, 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 filha da puta Na piroca que tu trepa Vai, filha da puta Na piroca que tu trepa Vai, vai, filha da puta na piroca que vem Vem, vem, vai filha da puta na piroca aqui, tô Vem com a tchaca, vai com a tchaca, vem com a tchaca Vai com a tchaca, vai filha da puta na piroca aqui, tô Muito pesado no game, ó E a Daninho tá ligado, elas gostam disso, né? Fogo no parquinho, e a EGS, o rei do beat Das coisa que eu nunca vi, eita mina maluca Se bebe fica louca, se fuma joga bunda Se vou ver eu curtir o DJ Pio E é só o cartucadão Se vou ver eu curtir o acerto E é só o cartucadão O Pio falou que essa mina não vai furar Pra ficar louca, me manda profunda No meio do baile, ela faz bala loucura No meio do baile, ela faz bala loucura A realidade da mulherada é essa aqui, ó Ô maluca, vai jogar com a bunda 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 Ô maluca, vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó O DJ Pio vai te bancar Pode ficar tranquilo, ele vai dar o que tu quiser É só tu na xerequinha Então toma, 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 toma porradinha Então toma, 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 toma porradinha O Pio estourou a boa e hoje ele tá com as notas O Pio estourou a boa e hoje ele tá com as notas Não te dá dinheiro, não te dá dinheiro Mas te dá pejora Então toma, então toma, 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 toma Ela gosta disso, né? Tinha um movimento Fogo no barco Na festa do DJ Pio Vai ter varaz, sapeca Dá fone X na mão Dando palinha da tcheca Dá fone X na mão Dando palinha da tcheca Tá gostosa na pista Ai, cara, que perdição Parece adrenalina Acelera o coração Parece adrenalina Acelera o coração Vai dar palhação Vamos que voa, vem, vem, vem Ela senta daqui que ela tava teca, dando palhinha da teca Ela senta daqui que ela rola, vai dando palhinha da teca Ela só ouve bem, ouve bem, hoje eu não palhinha da teca Parece adrenalina, acelera o coração Teca, 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 tô no palhinha da teca Então preste atenção, o DJ Pico tá tocando J.S. tá mandando é mais uma nós tá lançando Teca, 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 tô no palhinha da teca Teca, 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 teca Tô no palhinha da teca, 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 teca Tô no palhinha da teca E aí, Daniel, MCJW, mano Daniel Conexão, São Paulo, Recife, Hey DJ Piu Elas gostadíssas, né? Fogo no batim Na festa do DJ Piu, vai ter varã essa peca Dao fone encher as mãos dano palinha da Dieca Dao fone encher as mãos dano palinha da Dieca Ta gostosa na pista ai caralho que perdição Parece adrenalina acelera o coração Parece adrenalina acelera o coração Ai meu coração Vamo que voa vem 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 Ela senta daqui que ela ta vai tábuma Deca dando palinha da Dieca Ela senta aqui que ela rola Oi tá no palinha da Yeca Ela só viveu, vou viveu Boijando palinha da Sheca Ela só viveu, vou viveu Boijando palinha da Jeca Para essa adrenalina acelera o coração Tchaca, tchaca, tchaca Tô na paliada, tchaca, tchaca Tô na paliada, tchaca, tchaca Tô na paliada, tchaca Então preste atenção o DJ Peter tocando Jete S tá mandando é mais um A Noz tá lançando Tchaka, 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 tona paliada tchaka Tchéca, 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 tô no qual e ainda tchéca Tchéca, 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 tô no qual e ainda tchaca La vi move mental Na vi move mental La vi move mental Convi feel mental Bones